A CIDADE NO BRASIL 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 Antropologicamente, a magia é uma categoria de pensamento que é estudada desde o início da antropologia se estuda a magia. E não se questiona a veracidade da magia quando se estuda a magia na antropologia. A gente só reconhece a existência dela a partir das experiências humanas. A gente só reconhece a existência 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 humanas. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que é a nossa vida, né, que é o uso de viver diariamente, assim. É como se ele induzisse a isso, sabe, a experiência ali, a forma como o som é colocado e desconstruído e a forma como ele mexe com a nossa mente faz com que a gente entre nessas questões primordiales da existência. Nós desenvolvemos um computador de língua de língua. Uma máquina que não desce qualquer língua para a nossa própria. Então a pessoa não precisa tomar nada, porque ela vai, se ela se permitir, ela vai ter uma experiência de confiança. Talvez esse seja o segredo de sua experiência, né? Qual que é o segredo? Não precisa se permitir entregar a dança. Pra mim esse é o segredo. Mas eu acho que isso é uma resposta que não tem que permitir entregar a dança. A gente vai encontrar o Felipe. E eu acho que é desse lugar também que a gente precisa se lembrar, né? Que é uma experiência sonora artística que está viva e ela é voltada, né? Ela, antes de tudo, é pra ser uma coisa não tão cheia de caixa. São os nossos símbolos, são a nossa forma de entender o mundo. E cada coisa ali representa alguma coisa no nosso universo. E essa experiência, ela fala o que existe. E essa experiência, ela fala o que existe. quanto mais pode usar pessoas. Eu acho que tem aonde que o mesmo era a gente agora. A gente vai estar com as coisas, né?